Um certo dia, abrir a mar, Apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, Naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, E o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, Tem seu coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, Naquele poço e em casa de Zaqueu. Naquela rua, no entardecer, O mundo viu nascer, A paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar, Fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Um certo dia, Ao tribunal, Alguém levou o jovem galileiro. Ninguém sabia, Qual foi o mal, E o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, Seu jeito honesto, De denunciar, Mexeu na posição, De alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, E no meio de ladrões, Puseram sua cruz, Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, Após três dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, Está junto do Pai, Pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, E onde se encontra um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, E um dia voltará. Amém. Amém.